Ô Bias, tá meio fraco, acho que tá precisando tomar umas vitaminas, mano. Tomar o quê, velho? Acho que tem que tomar umas... Beroca goela abaixo. A gente tá aqui num pico que chama... 90 Degrees Bouldering Gym, alguma coisa assim. É bem massa, ó. Pra você escalar, fazer essas coisinhas escaladas. Tem slackline, tem o gym. Boa, molecão. Cê é monstro. Vou voltar. Tem que se jogar, brother. Se joga dando uma sarrada no mar, por favor. Fala aí, fala aí aqui. O que você tá achando? Bem louco. Empolgante. Parece fácil, né, mano? Mas é difícil. Quando eu tava lá, esse cara... Não, bota o pezinho lá. É, dá medo, né? Gosta ali. Não é assim, não é assim. Ariel. Ariel, tem uma mina ainda. Sai, Ariel. De novo. Ninguém deixa eu escalar o bagulho. Fala tudo. Agora faz o segundo que ficou assim, viu? É. Tem uma hora quando você... Ainda falta... Falta poucas coisas ainda, tá ligado? Só que assim... Olha... Seu braço já tá... Hum... Vou me jogar nesse colchãozinho. Ele não tá nem tremendo. Nem chorei, só tremi. Ahorra! Ele é insano, velho. Asiáticos. Valeu, por mostrar. Tipinho dele. Foi só pra mostrar pra gente que ele não pega. Esse dedão aí, ali, ó. O outro, a mão, né, velho? Positivo. Eita, porra! Boa! Vamos lá. Alfredinho. Você comprou um pó? Comprei. Seu nóio. Vou lá. Tá loucão. Vou conquistar essa parede. Vai, cara. Mais fácil. Puxou, puxou. Isso! Não, 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 não. Isso! Joga a outra mão por de cima. Eu não consigo, cara! Eu não consigo! Boa, moleque! Caralho! Caralho! A gente chegou da escalada agora, e o Biel não tá querendo tomar banho pra sair. É, o Digo vai filmar, como se eu estivesse fazendo um vlog, e daí quando o Biel der mole eu vou tocar um ovo na cabeça dele. Um ovo. Pra... Pra ele ter que tomar banho, porque a gente tá pensando no bem dele, entendeu? É, lógico, é. É no seu bem, Biel, que a gente tá pensando, tá bom? Vamos lá! Tirei minhas roupas aqui da máquina agora. Vamos para o vídeo do Sidney. Festival incrível. Os luzes. Desgraçado! Puta, o Choguinho vai ter que limpar a parede ali agora. Vocês vão me passar porra. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Dá uma mensagem aí pro Ariel. Vai ter volta. Tá bom. Só isso. Vai lá buscar na toalha. Deixa eu ver. Pega a minha toalha, porra! Pega a toalha! Pô, não é o óculos. Ah, caralho, tá escorrendo tudo na minha cara. Vai cagar a minha camiseta limpinha, mano. Ô, que loucura. Tá aqui o seu toalha. Bom bem.